Bom rapaziada, estamos aqui na Rússia, junto com a equipe da Rondar, Diogo, Roberto, Kaleb, Coevas e todo mundo aí. Então vamos fazer uma sessão aqui na Rússia e depois a gente vai fazer toda a missão que vocês vão acompanhar nesse vídeo. Então desde já se inscreve no canal, acompanha a Rondar aí no Instagram. E vamos fazer uma sessão aqui na Rússia, aproveitar a fazer umas manobrinhas, dançar as pernas um pouco. Daqui a pouco a gente vai lá na Red Beach eu acho. E também nesse vídeo vocês vão ver, a gente vai conhecer o Brasil Skate Camp. Eu acho que vou colocar tudo num vídeo só, então vamos lá, segue o dia e já se inscreve no canal e deixa o like que é muito importante. Partiu! Saiu o grade, mas é pra você ter. Estamos aqui na Praça Roosevelt de Black Tie, eu, seu Leandro. Man Black Tie, eu, seu Leandro. Man Black Tie, eu, seu Leandro. Man Black Tie, eu, seu Leandro. Hoje já tá de corvo. Pritando, tá da hora, mano. Pra rever, segue o vídeo. Não, 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 não. E aí, o Leandro. E aí, o Leandro. Vamos lá. 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 Ah, então né. Somos lá. Tá conhecendo aí um pouquinho da galera. Tô com uma onda muito forte. Tô com um bom rap pra quem tá sempre vivo, se divertindo. Tô aqui em porta, né, skate é divertido não. Tem muitos que a gente tá no barro. Aqui, quem quer? Aquele moleque lá, irmã! Aê! A faixão! A faixão! Aê! Tira uma faixinha! Bom rapaziada, essa foi a sessão aqui na Red Beach, deu pra fazer uma sessãozinha daora, a mini-happing aqui perfeita, dá pra várias tricks, tem uma partinha de street ali pra dar algumas manobrinhas, mano, pra quem for aqui da Zona Norte e quiser pular, é só colar aqui a piscinha, vale a pena, tem aula de skate aqui também, então compareça aí, faz aula com o pessoal local, o feijão daqui da aula aí, montável, o moleque ela representou aqui, a Rondar fez um best trick, eu não consegui filmar muita coisa, mas deve ter vindo algumas manobrinhas aí, então é isso, segue o vídeo, provavelmente não sei se o vídeo acabar aqui, porque já tem muita coisa hoje, e ainda a gente vai no Brasil Skit Camp pra depois fazer uma sessão lá amanhã, então provavelmente só no próximo vídeo, se o vídeo acabar aqui, acabou, e já vai ter dois vídeos aqui disponível pra você tá clicando, se não acabar, continua lá na Brasil Skit Camp, beleza? Então é nóis, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa o seu like, é muito importante.